E louco pra te ver Pode acreditar, tenha certeza que eu te amo e não me engano É bem maior que você nesse querer Que me faz esquecer de mim e só lembra você Eu não consigo mais agir pela razão Fui no hotel de adulto, tô entregue em suas mãos bem mais forte que eu Não deu pra segurar, vamos ir aqui atrás Cada vez te quero mais Cada vez te quero mais Queria ter dois corações Pra te amar um só não dá, são tantas emoções Queria ter dois corações Pra te levar bem mais além Um pra te amar e o outro pra te amar também E louco pra te ver Não vi a hora de chegar e te abraçar Não perco essa mania de te amar E o que eu sinto Quando estou perto de você amor Eu não minto Eu não consigo mais agir pela razão Fui no hotel de adulto, entregue em suas mãos bem mais forte que eu Não deu pra segurar Amo e maqui a trai Cada vez te quero mais E cada vez te quero mais Queria ter dois corações Queria ter dois corações Pra te amar um só não dá, são tantas emoções Queria ter dois corações Pra te levar bem mais além Um pra te amar e o outro Queria ter dois corações Pra te levar bem mais além Pra te amar um só não dá, são tantas emoções Queria ter dois corações Pra te levar bem mais além Um pra te amar e o outro Pra te amar também Um pra te amar e o outro Um pra te amar e o outro Que eu sinto Et gente E